Cabeça pra cima O endeusamento da meritocracia Porque você fala, não, a solução Pra todos os problemas é a meritocracia E também não é isso que nós estamos Eu estou propondo aqui, creio que todo mundo concorda Comigo, porque ela é Falível por todas as questões Que todos vocês já colocaram E creio que é de forma mais contundente com o próprio Leonardo Campinha, gente, eu dei o crédito Errado no início, o nome de Guiado Ele é Campinha, tá consertado aí, Leonardo Sobre a questão da subjetividade É o critério pessoal Que leva você a avaliar esse mérito Então isso nos leva Mas vamos lá, a deixa do bloco Anterior, como é que vocês veem Essa questão, há realmente Essa relação entre o desenvolvimento E o reconhecimento do mérito, ou seja Da pessoa que está trabalhando Seja na posição que for, que seja Um encanador, que seja um Aqui em sociedades mais desenvolvidas Hoje essas Professores mais laboreais aqui Às vezes municípios pesados no Brasil São muito bem remuneradas, por quê? Porque pessoas desempenham bem Então não é uma questão do que você faz É como você faz Existe essa relação? Claro, e de que maneira o que você faz é percebido E nesse contexto de usar a palavra meritocracia Às vezes com diferentes propósitos Ou a gente usa esse termo Independendo do ambiente É traduzido de uma maneira ou de outra Esse estudo que eu pude fazer Nos últimos quatro anos, por exemplo Mostrou que existem usos Que eu poderia colocar em três caixinhas Numa caixinha, eu uso esse termo Para mostrar o quanto a gestão de pessoas Ou a gestão do negócio É o mais que ela pode em pessoal E que ela trata do merecimento Levado ao extremo E eu dou transparência Ao máximo que eu posso Ao merecimento E eu deixo claro quais são As questões que eu, empresa Eu, empreendedor, valorizo E vou tentar oferecer oportunidade De mobilidade, de remuneração De benefícios, de qualificação O máximo que eu puder Dentro desses valores Caixinha número um É a caixinha número um Temos uma outra caixinha Que é exatamente Uma situação bem distinta Eu tenho um problema Eu sou gestor Tenho um problema Eu não posso resolver esse problema Pelo tamanho E por quanto de aspectos políticos Econômicos, financeiros Culturais Eu teria que lidar E eu digo o seguinte Estamos criando a meritocracia E vocês Que são pessoas ligadas a mim Vão ser responsáveis por isso E vão ganhar um décimo terceiro Vão ganhar um décimo quarto Um décimo quinto Se resolverem um problema Que eu não consigo resolver Então é como se fosse Eu uso essa palavra Para transferir para o outro A responsabilidade Que deveria ser minha Dentro de uma situação Muito mais complexa E temos uma outra caixinha Uma outra gavetinha Onde a palavra meritocracia Não tem nenhum significado Nem para a própria pessoa Que colocou E muito menos Para os demais Que seguiam por políticas E normas E procedimentos Então você imagina assim Na primeira caixinha Existe um desejo Muito forte De impessoalizar as relações No sentido Teoricamente positivo Existem metas Existem resultados Existem padrões E qualquer pessoa Deve observar Esses critérios e padrões Na outra caixinha Eu tenho um problema complexo E ofereço algo material Para que outras pessoas Resolvam o meu problema Que eu deveria estar mais ali Mais envolvido E uma terceira caixinha É porque eu ouvi dizer E está nos livros Que essa palavra Está na moda Então se eu não usar É politicamente correto Nas minhas políticas Eu vou ficar Aspas Atrasado Então são três caixinhas Distintas Que envolvem Decisões diferentes Programas Ações diferentes Bem distintas E exigem Pessoas diferentes Para estarem Nessas três Diferentes Engrenagens A primeira caixinha É uma caixinha Talvez Muito mais nobre Permanentemente imperfeita Mas é uma caixinha Que tenta buscar Dentro dos limites Da possibilidade humana Da subjetividade Do julgamento O que há de melhor Nessa relação De buscar o merecimento E dar transparência Ao que é ou não merecer A segunda É o lado do injusto Da discussão Sobre meritocracia Diante de problemas Muito difíceis Eu atribuo Alguém A responsabilidade Pela solução E essa terceira Talvez seja inócua É usar somente Porque outras organizações Estão utilizando E não querem perder E meio que usar de fachada Usar de fachada Sem qualquer significado Nem para significar Alguma coisa positiva Que eu entendo Como sendo positivo Nem para significar Algo que seja Transferir um problema Para quem quer que seja É tem uma coisa Que assim A gente vê todo dia O que a Rebeca Estava falando antes Que é Qual é Qual é o valor Que a gente dá Para o que é O correto Né E o que que é isso Né Assim Porque Quando você fala Dá o exemplo Né Do De um determinado trabalho Em que De um determinado serviço Em que esse serviço É prestado com qualidade Com excelência Né Você tem ali Uma atitude Voltada para querer Entregar O seu melhor Né É A gente volta A se encaixar Nesses parâmetros Aqui Né Porque assim O que que é O meu melhor Eu acho que A questão da educação E retomando lá Para a educação Fundamental Né É que a gente hoje Talvez É Não esteja Sendo muito claro Né Na auxiliar Determinada Né A auxiliar As pessoas E as crianças De uma maneira geral A criar Essas referências Do que é O meu melhor Do que é Né O melhor Para o outro A educação Está muito ligada A isso Né Norma A qualidade da educação Está intrinsecamente ligada A esse padrão Que se estabelece Esse critério Que cada um estabelece E aí você chega A extremos Como aquele De estabelecer Metas de desempenho Ou seja Os nossos pequenos adultos Têm que estabelecer Metas de desempenho A gente vê isso em programas educativos Né Ensine seus filhos Com as planilhas De meta de desempenho Porque É essa cultura De valor Que a gente está colocando A gente vai agir A criança vai agir Em função Se ela atingiu Ou não Desempenho estabelecido Que pode ganhar Um novo celular Que pode ganhar Um novo celular Vai ali agregar O seu valor próprio A sua autoestima Às vezes As questões Foram da realidade E isso também É o perigo O perigo é você Na verdade Fazer com que ela aprenda Que o agir Está condicionado A uma recompensa Explícita Material Material E não aquilo Que ela acredita Que é importante Né Ela vai fazer Porque ela acredita Que é dessa forma Que é a melhor forma Gente eu estou Desde o início do programa Querendo fazer uma pergunta Para o Leonardo Porque ele é um consultor Pensa só De remuneração Que critério Já o mérito Entendeu Como é que fica Eu ia até colocar Um termo A regra tem que ser clara Né Existe Tem que ter uma regra Né Então as regras Tem que ser bem Bem definidas A caixinha 1 É a desejável Portando Eu acho que tem que ter uma regra E até pelo que você Falou no término do intervalo Qual é a regra De ascensão De chegada ao poder Qual é essa regra Que muda Que é a indicação Hoje É a indicação É a parte política Então essa regra Tem que ser disseminada Em todos os aspectos Em todos os níveis O que a gente espera O que a gente pretende Na parte corporativa Também você tem Os valores são diferenciados E você encontra As três caixinhas Que estão aplicadas Bem na parte corporativa Você encontra isso Nas empresas Tem empresas que querem aplicar A meritocracia Mas não sabem como aplicá-la Existe a coisa cultural A empresa familiar Então existem vários aspectos Que quando você faz uma consultoria Você tem que estudar Para poder ver a melhor maneira De tratar a meritocracia Mas é ainda uma coisa Que não é definitiva E o livro do Marcelo diz bem Não existe uma resposta Existe um contexto Que você deve analisar Cultural Social Das perspectivas Das pessoas Que estão dentro Da organização Então tudo isso Vem a compor O papel da meritocracia No que você vai definir E uma descoberta Descoberão E aí também Lógico Isso é uma coisa Que dá-se Da direção Da empresa O que ela quer aplicar O que ela quer Para o negócio Gente Só dizer uma coisa Que fique claro Que quando a gente fala De empresa Que a gente não está Apenas falando de empresa Estamos falando de um conceito Que pode ser A sua aplicação empresarial O governo E até pessoal Familiar Enfim É uma coisa que permeia A Norma falou um bocado Sobre isso Ali Nas diferentes esferas Nas diferentes instituições Instituições Pronto Isso A organização A familiar Também é Que é instituído Verdade E o governo Tem uma coisa importante O que ele quer Quando ele define O nosso padrão De ensino Como a Norma colocou O que o governo O que ele quer Agora eu também Não posso só ficar A mercê Como já foi dito aqui Das instituições Eu também tenho que entender Que eu sou agente E tenho que tomar Um posicionamento Mas aí é cultura Que a família Passa isso Como indivíduo Você tem que procurar Não só A família passa Mas assim O que a gente vive Nas outras esferas De relação Também Reforça A gente aceita Porque a coisa assim A gente aceita O limite muito pequeno A gente é muito tolerante Com o limite curto Então a gente aceita A baixa qualidade de serviço A gente aceita O baixo desempenho Do nosso almoço Mas sabe uma coisa O fato de estarmos Aqui debatendo isso Começa a mostrar Que o nosso limiar Está mudando Nós estamos dizendo Opa A gente aceita Mas esse negócio Não está dando O que a gente quer não Isso não é bom Não é bom Não é bom E é uma coisa Que a gente Enquanto professor Toda hora a gente Discuta isso Nossa Nossa Como a entrega Aquilo que o aluno entrega Porque isso é competência Aquilo que o aluno entrega Ou que as pessoas Andam entregando Na vida De uma maneira geral Está muito pouco Está muito pouco Alguns valores Estão perdidos Alguns valores E o professor aceita aquilo Ele exige Não Vai e refaça Você está entendendo É mais em cima Eu espero mais de você Eu acho assim Que esse esperar Essa exigência Positiva Sim Educativa Eu acho que ela precisa existir Nós vamos ter que ir ao intervalo E a gente vai voltar O livro Do Marcelino Ele pergunta por último É desejável É o que eu quero perguntar Para vocês Nós vamos ter uma matéria Que vai meio que estraçalhar A meritocracia Nos seus exageros Mas mesmo assim A gente vai perguntar Se ela é desejável A gente volta já A meritocracia existe? Meritocracia É a ideia de que As conquistas de uma pessoa São proporcionais Ao esforço que ela fez Para consegui-las A revista The Economist Reuniu estudos feitos Nos Estados Unidos Sobre a ideia De que a meritocracia Não é mais A única responsável Pelo sucesso De um indivíduo Outros fatores Seriam mais importantes Que o esforço individual A revista destaca O ingresso das mulheres No mercado de trabalho E nas universidades O número de homens Com ensino superior completo Que se casa com mulheres Do mesmo nível de educação Dobrou entre 1960 E 2005 Passou de 25% Para 48% Casais com alto nível De educação Valorizam o estudo De seus filhos Segundo a Universidade De Stanford Os alunos Com notas mais altas Na prova usada Para admissão Nas universidades São aqueles Cujos pais Têm a maior renda A vida escolar Nos níveis fundamental E médio Também é determinante 90% das crianças E adolescentes Frequentam escolas públicas Mas a verba Que cada uma recebe Depende do imposto Sobre a propriedade Arrecadado em cada região Dentro de um mesmo estado Esse valor pode variar Em até 50% De acordo com American Enterprise Institute Por isso Estudantes que moram Em regiões mais ricas Podem ter acesso A escolas com mais verbas Isso também depende Da iniciativa dos pais Que decidem sobre as verbas Que a comunidade Vai dar para a escola Os Estados Unidos São um dos três únicos Países desenvolvidos Do mundo A gastar mais Com alunos ricos Do que pobres A diferença dos gastos Entre pais ricos e pobres Nas atividades extracurriculares Como visitas a museus Livros E aulas de música Aumentou muito Entre 1972 E 2006 O custo das anuidades No ensino superior Também aumentou muito Nas últimas décadas A partir dos anos 80 O preço das universidades Subiu a uma taxa maior Que a da inflação E essa tendência Continua A diferença de renda Entre famílias Cujos pais Têm apenas o ensino fundamental E aquelas Nas quais eles Têm o ensino superior Cresceu muito Entre 1979 E 2012 Passou de 30 mil dólares Anuais Para 58 mil Essa diferença É quatro vezes maior Do que a existente Entre o 1% mais rico Do país E os outros 99% Segundo dados Do Instituto de Tecnologia De Massachusetts O MIT Isso mostra Que a dificuldade De acesso A educação superior Pode gerar Desigualdades Enormes O jornal de Harvard Mostrou que 16% dos alunos Que entraram Na instituição No ano passado São filhos De ex-alunos As universidades Dizem Que a seleção É baseada No mérito Mas o número De estudantes Asiáticos Selecionados Caiu Depois de 2008 Apesar das notas Dos asiáticos Serem melhores Do que as dos americanos No exame SAT Na hora De conseguir empregos Os jovens De famílias ricas E bem educadas Também tem vantagem Pesquisa Da Kellogg School Of Management Com os responsáveis Pelas contratações De novos talentos Em grandes empresas Mostrou Que os candidatos Preferidos Vêm de boas Universidades E participaram De atividades Esportivas Durante o curso superior Segundo a escola De negócios Da Harvard Para crescer Nas carreiras Corporativas É necessário Ter algum tipo De especialização Como um MBA Que custa caro Só assim Os funcionários De uma empresa Podem concorrer A cargos executivos Que pagam Os maiores salários Esses dados Mostram que Na verdade O que hoje Se chama De meritocracia Não mede Exclusivamente O esforço Dos candidatos Ter pais Ricos Influentes Pode ser O fator Predominante Para o sucesso Dos indivíduos Ainda bem Que ele disse Que pode ser Diz que é Apenas Não é verdade Então Essa pesquisa Não é uma pesquisa Conducida no Brasil Foi feita A Harvard A Stanford Eu quero mais Mais alegria Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim O que o A fator Legenda Adriana Zanotto